E agora a gente aciona o Fernando Lopes chegando ao vivo na tela de Ronaldo Arubá com as informações da sessão de hoje na Câmara de Vereadores de Cascavel. Fernando, algum destaque na sessão, Fer? Bom dia. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, um dos destaques de hoje é mais um questionamento em relação à decisão da Prefeitura de Cascavel de cortar gastos do poder público. A Comissão de Saúde e Assistência Social apontou um possível corte maior das horas extras dos servidores da assistência social. No decreto publicado pela Prefeitura no dia 22 de março, há estipulado ali uma redução de 30% nas horas extras. Mas de acordo com o presidente da comissão, o vereador Edson Souza, há servidores públicos relatando já que haveria um corte de até 50% nessas horas. Vamos ouvir a entrevista. A gente tem alguns relatos que essa semana a gente vai trabalhar com a questão da assistência social. No decreto está fazendo um corte de 30% das horas extras. A nossa cobrança em cima da assistência social vai ser referente que eles enviaram uma solicitação pedindo para cortar 50% das horas extras. Hora extra não é porque o profissional quer fazer, é por necessidade do serviço, porque não tem um outro profissional que vá cobrir. Então isso vai ter prejuízo para a população. Então a gente quer fazer essa cobrança para o secretário Hudson. O que vocês vão enviar para o secretário? Nós vamos convidá-lo para vir aqui na Câmara para explicar sobre isso e a gente vai convidar os serviços também para demonstrar a necessidade de manter essas horas extras e demonstrar principalmente que se elas não acontecerem vai ter prejuízo para a população. Pois é, o jornalismo da Tarobá também convidou o secretário Hudson Moresc de assistência social de Cascavel para esclarecer esse assunto. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Bom, a comissão está apontando então alguns relatos de servidores sobre essa possível redução de 50% nas horas extras, sendo que o decreto estipula 30%. Isso aconteceu? Há essa determinação ou não? Bom dia. Bom dia. Primeiramente é importante esclarecer que com relação às horas extras é realizado um planejamento da secretaria sobre as suas demandas de trabalho e de atendimento de acordo com a sua política. Em cima dessa demanda e dessa necessidade é que convoca os trabalhadores a realizar as horas extraordinárias ou não. E assim foi feito e temos o decreto por vigência de seis meses e que nós temos esse compromisso e essa responsabilidade de redução de 30%. Agora, é importante também esclarecer em que o nosso objetivo, o nosso foco maior é nós termos um número de trabalhadores em número suficiente para que não seja necessário muitas vezes acionar as horas extras e sim ter profissionais que consigam dentro da sua carga horária executar as atividades. E assim nós fizemos já desde o ano 2022 em que o prefeito Paranhas autorizou a contratação de mais de 37 técnicos como acréscimo justamente para que a gente possa vir reduzindo esse número de horas extras porque não entendemos que não é o cenário ideal a gente ficar utilizando horas extraordinárias e sim termos profissionais em número suficiente para realizar o atendimento de acordo com a demanda. O senhor garante então para os servidores da assistência social que não haverá um corte acima de 30%? Não, inclusive caso seja necessário situações de atestado, situações que seja necessário aumentar esse número, nós iremos justificar para que seja garantido o atendimento e assim nós estamos levando com muita seriedade. O foco principal é não deixar de cair a qualidade no atendimento do nosso serviço, sendo os acolhimentos, seja os CRAS, os CREAS, os Centros de Convivência e assim nós iremos fazer de maneira organizada, de maneira planejada, em que o nosso foco é garantir a qualidade do atendimento. Pois é, o decreto ele estipula seis meses de redução de gastos. Se a qualidade cair, secretário, o que pode ser feito? Não, não colocamos essa opção como uma alternativa. Pelo contrário, como eu disse, o prefeito Paranhas tem garantido o acréscimo de equipe, tem garantido as reposições de trabalhadores para que justamente o número de horas extras caia e a gente consiga garantir o atendimento. Então, horas extras não quer dizer que a gente está perdendo qualidade. Pelo contrário, a gente está pensando também na saúde dos nossos servidores, porque muitas vezes realizar uma grande carga horária, nós teremos trabalhadores com problemas de saúde mental, dentre outros problemas ocasionados pela sobrecarga de trabalho. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Jornal Tarubá, primeira edição, esclarecendo então essa situação de horas extras para os servidores da assistência social. Secretário, muito obrigado pela participação.